E deixo lá no Twitch e depois jogo lá pro YouTube, velho Aí sim, cara Ó, malhei doido na ult Como é que você grava aí? Como é que você grava aí? E leva os dois Tem no Twitch lá, na Twitch, tem um aplicativo Tem o barato A opção de exportar pro YouTube, parça Caralho, a live? É só exportar pra sua conta do YouTube, tá ligado? Mas daí fica salvo lá? Eu vou morrer essa, hein, parça O cara usou a grade em mim, ó Aquela corrente Na ult dele, viado Vou te mandar aqui, parça Acabar essa parte do vídeo do OBS Isso, mano, cara ensina do começo ao fim Só que tem que ter uma paciência, parça Paciência, eu falo assim É duas horas de vídeo, mas bem explicado Nossa Amigo meu uma vez Mandou pra mim um vídeo de três horas pra Pra arrumar o CS Pra não travar É, parça Você mexer com FPS, essas fitas Eu tenho um CS aqui, pô Tá na Steam ainda ou mudou, parça, a plataforma? Você que tem CS2 agora, algo assim? É, mas é na Steam mesmo É que eu... A criadora do CS é na Steam mesmo Ah, isso aí eu mosquei, hein, parça Esse cara me puxou lindo, hein Mais atrás, parça Mas tá na Steam, não? Tá, tá sim O jogo é na Steam, né? Ah, você que agora... Mudou bastante coisa esse CS novo? Cara, só... Acho que mudou a fumaça, cara Nossa, fumaça é muito chata, velho Mas as skins, quem tinha skin antiga Essas fitas aí... Perderam, parça O que acontece? Eu acho... Eu não sei, porque... Eu... Eu não sei se eu tinha skin Acho que eu não tinha skin, não Então... Não sei dizer, não Olha, tinha uma de skin na boa, parça Uma da hora, velho Vou jogar mais recuado, é isso mesmo, vó Recuado, ó Oi, oi, oi Sai vivo, sai vivo ainda Puto, o bichão vai vindo em mim Vem, parça Vem, parça Quer vir, vem, parça Minha, socorro Nossa senhora, tomei certinho Tomei a ult do cara também Pô, mano, to esperando o cara, mano Nossa, a cara não veio Tô esperando ainda o cara do... Matar um aqui, hein Tô morrendo Tô mais recuado ainda Você tem quantos anos? 21 Ah, você é novão, Silveira Eu sou... Trinta e dois O avô, mas é cara de... Mas é cara de velho, né? E aí, casado já? Ainda não, pia Tava quase Mas daí a mulher abandonou, né? Abandonou, velho Caraca Pois é, cara A mulher é foda, velho Ó, aquele cara tá pedindo pra morrer ali, cara Por quê? Olha... Tama 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 Paz Oh Fortinho Você joga competitivo aqui também no LOLzinho ou só o Aranzinho? Jogou o normal Não sou de jogar ranqueado Só joga aqui o Aranzinho, acho muito bom o Aranzinho daqui Joguei ranqueado ontem, caiu um Jager Sport Fica 24 horas na mesma hora, agora eu vou morrer o monstro Nossa, eu vivo ainda Entendi agora a minha habilidade, parça Boa, boa Boa, boa Entendi como que tá jogando com ela Carregou o Aranzinho, tenho que clicar no inimigo Você tá de Karma, né? Afeição Não rio nem Você, Silveiro, tá parço pra algum time, parceiro? Hã? Parço pra algum time? Não Não gosto de futebol não É uma coisa que você faz na sua vida Não tá graga a nada Nossa Senhora Parço, vem pra perto aqui Pois é Ó, o que não vai fazer com esse cara agora? Ó Ih, o cara ficou na mel, parceiro Quem é? Até que não tem ruim com esse aqui não, cara Tô bonzinho, cara Não tô tampado Deixa o meu arrecarrego da vida Que eu vou pegar esses caram Acho que agora vai dar boa, né? A nova nova fechar a espada do rei Assim que eu fechar a espada do rei, vai dar boa Minha filha, cara, mas cara O bichão vai querer vir em mim Tá no gramado, tá no gramado, hein? Hum, levei dois ainda Ah, era meu parceiro Eita, morreu Meu arrecarrego, meu arrecarrego, ela tá vindo, rapaz Uma torre, cara Mais três pra servir, tá um bonitão Outro 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 Tá potente Tá pra frente do time Ó o R, ó o R lindo, ó o R lindo, ó Corre, corre, corre Nossa senhora O cara saiu no mel, viu Nossa, ele errou o último dele Se você jogar mais low, você joga mais low Cara, nem um nem outro Um pouco do de cada Incidentemente eu não tô jogando muito, não Mas outro mundo jogou o CS, gostei de jogar o porto CS Eu tenho que ver como tá o CS, velho O ruim agora é que tem um de hack, velho Caraca, o bichão vai me matar ainda, velho Ah, morri ainda Opa Mataram todo mundo, hein Esse cara tá forte Aí Oito vezes, cara Qual level você é aqui no low, Silveira? Oi? Tô? 300 e pouco Só jogando aranzinho, né? Só jogando aranzinho, né? Não, aranão normal Não, aranão não joga muito Ele joga mais normal game Só que... Como que é o normal? É lá, é o... é selva Cada um no seu... É isso aí Se você... Ah, mano, esse daí Eu já joguei, só que... O que que eu posso falar pra você, pai? É difícil, cara Eu gosto de jogar... na selva Não, selva o cara tem que ser bravo, hein, velho Mas é difícil, cara É, na qualquer um Os caras aí não sabem jogar com o Diego, velho O que é? Ele vai ter uma fonte de trinche É, feliz A grande fonte de trinche Se você tem um pouco de um fogo A grande fonte de trinche Ele vai ser um barulho O que é para a primeira fonte de trinche Queimon, a30, sem." E, do que? A grande fonte de trinche É uma fonte de trinche Queimas de trinche Ele vai ser um barulho A grande fonte de trinche Sabe a grande fonte de trinche Essa foi boa, essa foi boa Cheguei mais ou menos com joga com a Karma Boa, boa E aí, vai mais uma? Bora, bora Cara, agora pra meu computador ficar completo só falta cadeira Cadeira, é, é em pouco em pouco Eu comprei a cadeira, foi assim também Um mês você ia comprando uma coisa, aí pagava, aí comprando outro Pois é, cara Não dá pra comprar tudo de uma vez não, é muito dinheiro Eu só tô esperando o mecânico falar quanto que fica o meu carro lá pra ver se vai sobrar alguma coisa Cadeirinha aí, uma cadeirinha boa, você vai pagar uns 800 mil contos Eu achei umas 300ão pra comprar, cara Aí, é melhor ainda, é bom tomar um carão vermelho Uma ousadinha tá bom, já Você não quer o Draven? A braba Oxe, vamos trocar Bem-vindos à League of Draven League of Draven Oxe, o cara não quis a Graves? Ai, não, ele usou o Dan Não, não, vou jogar com o outro E aí, então vai Tendei jogar de raiz Fuma, né pai? Cara, só tô esperando a ligação do mecânico, cara Deixei o carro antes de ontem, olha lá Eu tô animado É, foi arrumar o motor Foi trocar o óleo Arrumar a elétrica dele Ah, elétrica, rapaz O carro não tá acelerando, não dá pra pegar BR com ele Pelo que a gente percebeu, tem alguns cabos cortados no motor O cabo do fusível pra bateria tá cortado Arrebentou O cabo dos bicos tá queimado Coisinha barata, na verdade Aí tem o motor de arranque também Só essas duas coisinhas já tá fechado o carrinho E agora eu saí com ele, velho Já vem pro... Aí tem que pagar o documento também É, o documento não doando, né, velho Não, tudo tá atrasado Fazer o meu também Tá morto, velho O meu já não paga mais... Não paga mais IPVA Tá bem Só licenciamento Mas tem dois anos atrasado, eu acho Dois ou um, não lembro, velho Aí é mais de boa pra andar? Em São Paulo é foda andar do meu computador Aqui, cara Aqui é tranquilão Aqui tem polícia Nossa, tem polícia do outro lado, mano Mas é difícil o cara parar Tempo atrás eu tava passeando, cara Aí uma viatura do police parou assim na minha frente, cara Ele jogou o carro assim na contramão e parou E abordou dois malucos na rua ali Aí eu passando com o carro assim Documento todo atrasado E eu falei, rapaz, se eu tomar agora Vai embora o carro Aí o cara só pegou e fez sinal Me passar a viatura deles E eu fui embora No mesmo dia também Uma viatura ficou me seguindo Me seguindo bem devagarzinho Eu falei, rapaz, eu não vou fazer merda Vou andar bem devagarzinho Eu dei bem na boira Vai bem devagarzinho, é Também Aí a polícia vindo atrás Eu falei, rapaz Do céu Já foi com aquele medo, né É, daquele, mano O que que eles querem? O que que esse cara quer arrumar comigo, mano? Tipo, os caras vieram lá de longeão, cara Tipo, em alta velocidade assim, tá ligado? E, cara, eles não quiseram parar, velho Não sei o que que aconteceu Eu sei que eles pegaram e, tipo Pararam atrás de mim ali E foi seguindo devagar Aí eu peguei, andando na boinha ali Passei o semáforo, tudo Aí quando chegou numa rua lá Eles viraram e foram embora Rapaz, ainda bem, né O cara puxou a capivara do seu carro Andando devagarinho Viu que não era roubado, nada, tá ligado? Ah, rapaz Oh, rapaz Nossa senhora Tomei Vai Não, mas não sei se o negócio dá pra vir o carro roubar Se ele puxasse a roubar, ele ia via, né Andando comia Pô Cara não, 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 não Porra O cara não morreu Ele É a passiva deles aí Ah Aqui, hein Paraca, mano Vai dar uma dessa Hum Hummm... Tô vindo ali, é filho. Escapatado, hein? Ela tá pra frente, então. Caraca, essa skin desse chimbino é louca, hein, velho? De quem? Desse chimbino aí, desse cara com esse machadão aí, como que é o nome dele? É o Draven. Caraca. Cabeçudão, velho. Caraca, da hora essa skin, velho. Melhor skin dele, na minha opinião, cara. E a única coisa que muda é a cabeça dele. Cabeça parece um gilimão do norte, mas me lancei no palito, velho. Cabelo, caixa d'água, velho. Muito louco, rapaz. Nossa senhora. Caraca, o bichão pegou, hein. Tomou, hein? Tomou uma linda, hein? Nossa, tomei. Nossa. Ah, bateu no bichão. Ah, bateu no bichão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. no lugar é uma brincadeira Vamos lá, vamos lá. Caraca, ele me salvou, velho. Ai, pai, eu morri, mas esse cara levou dois, três. Ah, eu morri agora. Nossa, eu morri ali. Eu morri ali, não tem nem como salvar. A minha pau puxou pra dentro da torre. R$1.250, porra, não tá muito ainda. Aqui, R$20. R$1.000. 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 Vou pegar essa torre dele. R$1.000. 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 E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa senhora E aí Ah Pega A Catarina atacou tudo com essa mina aí velho Nossa Jogou muito E aí 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 Rapaz, quase morri Morri todo mundo do lado Só você tá vivo aí Mantenho aí Não tô rindo não, parça Eu preciso de roubo de vida agora Mano, essa skin desse cara também é louca hein, velho De quem? Do nosso time aí, roxa Aô, Atrox É, Atrox esse mano Mano, que skin louca hein, mano A tua chamou atenção hein, mano Que merda que eu fiz mano Nossa senhora mano Ah, deixou os cara no rack hein Se eu tivesse vivo eu tava e agora matava geral mano Tá lá Tá lá Ah, ele é ligeiro, né? Ele deu uma pancada ali no cara, velho. Ficou menos que a metade da vida. Eita, eu tomei uma aqui que agravou, hein? Ah, o cara usou a habilidade dele pra me matar, viado. Meu, o ult não voltou pra mim, velho. Fugou? Não sei, ela só foi, mas não voltou. Tá grave, hein? Treta em paz. Tem uma. Nossa, cara, foi puxada ali, não tem nem o que fazer. Tem uma jogada de reizinho, velho. Tem uma jogada de reizinho, velho. Ih. Ih. Que horas? Que horas? O que é que eu fiz, velho? Eu quero entrar dentro da toa, vai se foder, velho! Você pegou, hein, velho? Nossa senhora! Tô ficando forte, tô ficando forte! Eu preciso de alguém pra tankar agora, mas o Atrox tá fazendo dano, não tem nenhum tanque. O Atrox tá fazendo dano, tem que ficar do lado do Atrox, viu? Tá porra, agora eu ska vem matar? Tá? Nossa, cara, o Taute foi muito bom ali, velho! Pagado ali, velho! Nossa, o Taute, cara, o Taute me ajudou muito agora, velho! Caraca, você me tirou do Echo, me jogou lá pra... Me jogou lá pra Serafine, matei Serafine, mas eu morri. Mas eu matei! Eita, parça, vim pra muito perto! Não tem nenhuma! Ah! Dá pra ganhar ainda, parça? Acho que dá, hein! Opa... Fico! Sim, vem aqui! Nossa senhora! Os caras me dão Stun aí, não tem nem o que fazer, mas... Levou uma torre, tá levando a torre, não tá não? Eita, parça Eita, parça Dariam Outro Boa, parça Eita, parça Eita 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 Mais atrás Senão os caras vão vir com tudo Nossa Senhora Eita 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 daria um tiro no seu melhor amigo, pela moto do seu sonho? ah não, mas por teus 40 anos você conquista do seu sonho, com a amiga pro resto da vida, se for real minha amiga mandou isso aqui pra mim, falou pra mim, escolher o lugar pô obrigado pai pô 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô fechando meus itens, mas ainda tô morrendo rapidinho Minha habilidade deu tempo de sair Eu vou levar, hein? Será que a Natagliaz vai aguentar o reg? Ah, não aguentou O que é isso? O que é isso? O cara ensina muito bem, velho O cara é humano, qualidade mesmo, parque Caraca, mano A borda da webcam que eu queria fazer, mano Mano, ontem eu fiquei a noite todo pra fazer a borda da webcam, viado Ela tá com cor agora, tá ligado? Tipo RGB Ah, sim Mas foi mó fácil, viado Mas pra quem não manja, tem que ver um vídeo, tá ligado? Quem não manja, o bagulho é treta, velho Não vê um vídeo, uma fita dessa? Caraca, eu não tô recuperando nada de vida, velho Caraca, eu não tô recuperando nada de vida, velho Oh, quer desistir agora? Que já derrubamos várias torres Você vê, mano? Nossa, viramos tudo, viramos melhor rapidinho Ai, 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 ai Apera, eu tenho um vídeo, pera, já volto aqui, já volto Beleza Que boa parte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quer levar meu cartão para comprar alguma coisa lá? Um ovo, uma batata? O dinheiro aqui pô, ovo, batata Vai se morrer Não, porque é só no nozinho Eita, o gás está fazendo merda Um deles, o cara vai matar todos nós Dois deles, o cara está com E cheio de grilha, o cara está todo mundo Já era, perdendo já Não deu muito certo não O jogão é mano, 26 minutos de batalha Que dão Tem miolo Muito bom Te amo uma, derrota na outra né O equilíbrio é variando Calma e vai com Deus, te amo viu Volta logo Vai vir aqui hoje ainda? Vai vir aqui? Tchau 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 Pais Tchau Tchau Tem Tchau É Pai 2.800 Tem 1.000 reais ainda a dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL